Pathy, Pathy, que era ação? Que era ação? É 31 de novembro de 138 minutos Aí Pathy, que era ação? Ainda vem A rocha do instinto 3 A nossa princesa Patrícia de Valê Ainda vem Patrícia Patrícia Que linda, gente Gente, o que está muito florindo aqui Não sei se não, só todas vocês Inclusive, todas elas não quero saber de quem foi a sua ideia Flores para as flores mais lindas Que lindas esse Brasil, que é o Brasil! Dá pra falar aqui embaixo? Ai, que legal! Muito obrigada! Muito obrigada, gente! Olha, muito legal! Vocês todos, sucesso pra todos! E você é dono de uma Bicombo? Como que surgiram essas flores aqui? Começou em 1950, com meu pai. Eu imagino que tem uma só de flores, e eu sou privilegiado trabalhar com flores. Realiza flores! Quem quiser comprar flores com o Serginho, estreliza! Estreliza flores! Estreliza flores! Coloca aqui! Lembra que tem as flores! Olha que lindo!